Música Subiu para 3.079 o número de mortos pela Covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. Mais de 3 mil pessoas até agora. São 27.805 casos registrados. Há pouco, o novo secretário estadual de saúde do Rio, Fernando Ferri, tomou posse no Palácio Guanabara. Ele assume o cargo após denúncias de corrupção durante a gestão de Edmar Santos. Na primeira entrevista coletiva, Ferri anunciou a chegada de novos respiradores da China. Acompanhe. Amanhã são 135 respiradores. E na próxima semana, com data ainda não definida, nós teremos mais 160 respiradores. Ou seja, amanhã nós teremos a capacidade técnica de colocar lá no Maracanã, para funcionar, 400 leitos. São 240 de enfermaria e 160 de CTI. Na sexta-feira, nós vamos convidando os senhores da área livre de Covid-19 para ir até o Maracanã, ver a estrutura. Ver onde os pacientes serão atendidos com toda a segurança e conforto. Não vai faltar, nós já temos 220 respiradores até a sexta-feira. Não vai faltar respirador para ninguém. Não vai faltar, nós já temos 220 respiradores até a sexta-feira.